Oi, gurias, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma semana de garimpos aqui do nosso canal do Brechó Guria Garimpa. Se tu tá chegando no canal agora e ainda não é inscrita, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum dos nossos vídeos. O YouTube vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Mas, tu tens que colocar na opção todas as notificações, tá bem? Quando tu ativar o sininho. Se tu gostar de alguma das nossas peças, corre lá neste número do WhatsApp, me manda o código ou print da peça pra mim ver se ela tá disponível ainda pra ti, tá bem? Fazemos envio pra todo o Brasil pela transportadora ou pelo correio. Nesse número também, tu me chama, me passa o teu CEP que a gente faz a cotação pra ti, tá bom? Gurias amadas, né? Muito obrigada pela presença de todas na nossa live sexta-feira dos casacos. Ainda temos algumas peças, né? Se tu quiser, assiste lá, tá em algum lugar aqui no canal, gurias, tá? Assiste o vídeo, me manda o código, né? Ou o print do casaco que eu vou ver se ainda tá disponível pra ti. No sábado a gente teve vídeo extra com lenços também, tá? Ainda temos algumas opções. Então, vamos garimpar porque essa semana tá recheada de peça linda, linda pra vocês. Eu andei garimpando semana passada bastante, então, assim, vai ter muita peça exclusiva, muita peça linda. Não perde os vídeos, tá bem? Nossa primeira peça, temos esta regata em sitim. Toda linda, é um toque muito gostoso esse sitim, ela tem um leve brilho. Eu acredito que ela é uma peça CGC, porém, não tem etiqueta que diga que ela é CGC. Ela tem esses três botõezinhos ali de detalhe, ela tem 108 de busto, tamanho G na etiqueta. Linda, linda. Tá R$19,00 e é código 1. R$19,00 nosso código 1, essa lindeza. A próxima peça muito linda, temos esta camisa maravilhosa. Ela é um crepe mais transparente, bem vermelha, gurias, não sei se tá dando pra ver. Ela é bem vermelha, com estes detalhes em renda preta. Tá perfeita essa peça, perfeitamente perfeita. Ela também veste até 108 de busto, porém, né, como são peças que não tem elastano, eu te aconselho a sempre garantar um pouco maior do que tu veste o busto. Essa, por exemplo, eu te aconselho a ter um 105 de busto, se tu tiveres, tá bom? Tamanho G na etiqueta, 72 de comprimento, ela tá R$23,00 e é código 2. R$23,00 nosso código 2. Ela tá perfeita, nossa camisa, perfeitamente linda. Querendo garimpar, lá no WhatsApp. A próxima peça temos este vestido, é um vestido em malha, ele tem uns detalhes, tá? Umas pintinhas mais escuras no tecido dele, não sei se vai dar bem pra ver, tá? É pouquinha coisa, mas elas existem. Ele tem um bolsinho, ele tá bem bonitinho, tem de 80 a 88 de busto. 91 de comprimento, tamanho P na etiqueta, ele tá R$15,00 e é nosso código 3. R$15,00 e é nosso código 3. Lindo, lindo. Gurias amadas, né, que perguntam sobre meu pé. Tô com dor. Ontem, domingo, fui à igreja, inventei de botar uma sapatilha, gurias, assim, ó. Ferrei com meu pé de novo, agora tá doendo muito, tá? Então, logo espero estar melhor. Pra quem pergunta, pra quem, né, já estou passando pra vocês um pouco de informações. Gurias, no nosso próximo temos este lindo. Olhem que estampa linda o nosso vestidinho. Olhem o detalhe dele. Aqui assim, ó, as alças. O detalhe dele, as alcinhas, ó, tá bem lindo. Ele é muito lindo. Ele é uma viscolaicra que estica, tá? Estica bastante. Ele veste de 110 a 120 de busto. Tamanho G na etiqueta, tá? R$19,00 e é nosso código 4. R$19,00 e é nosso código 4. Ele é bem lindo, essa parte de cima. Acho que valoriza bem o colo, ó. Fica muito lindo. As alcinhas todas de chuva. Gurias, a próxima peça, temos esta, rica. Olhem que estampa linda de rica, meninas. Esta nossa blusinha da Melônica, tamanho 48, na etiqueta. Ela não tem elastano. Ela veste 112 de busto. Te aconselho até um 108, tá? Pra te usar ela um pouquinho mais soltinha. Porque ela não tem elastano. Ela tá a R$24,00 e é nosso código 5. R$24,00 e é nosso código 5. Ela tá perfeita. E é linda, ó. Muito linda. Tô até com a cadeirinha aqui. Deixa eu botar ela um pouquinho pro lado. Pra mim ficar meio sentada. Agora eu tomei um remédio, até me passa a dor. Eu tô meio que abusando aqui com o pé. Mas, né? Vamos lá, gurias. A nossa próxima peça. Temos esta. Acho que eu meio que chamo de túnica, né? Um blusãozinho. Muito linda. Ela é uma lãzinha. Mesclada, ó. Ela é bem pretinha. Se eu colocar muito perto, o celular vai dar, ó, o reflexo branco, tá? Mas ela tá perfeita, a nossa túnica. É uma lãzinha. Ela veste de R$118,00 a R$128,00 de busto. R$73,00 de comprimento. Ela tá a R$27,00 e é código 6. R$27,00 e é nosso código 6. Ela tá linda. É uma lãzinha, tá? Uma peça mais linda. Olha, olha, gurias, ó. Não sei por que que dá esses reflexos na claridade. Querendo garimpar, é lá no WhatsApp. Me manda o código ou o print da peça, tá bem? Gurias, assim, ó. Sempre que vocês veem os vídeos quando entram às 20 horas, cuidem pra bolinha vermelha. Liz, que bolinha? Tu vai tocar na tela do teu celular, tá? Tu vai ler que vai dizer estreia. E do lado da palavra estreia, tem uma bolinha. Se essa bolinha estiver branca, teu vídeo tá com um pouquinho de atraso. Então, tu clica nela pra ela tá vermelha. Mesmo ela estando vermelha, às vezes ela pode ter um pouco de delay, né? O que que tu faz? Vai lá onde tem, acho que é três pontinhos ou uma engrenagem. Tu clica lá e diz acelerar vídeo, tá? Tu vai acelerar o vídeo pro momento que ele tá passando, tá? Se ele tiver com um pouquinho de delay, um pouquinho de atraso, ele já vai se acertar. Procura fazer isso várias vezes enquanto vai passando o vídeo pra te conseguir não ter problema com o delay, com o atraso do vídeo, tá? Não é só uma vez e vai ficar certinho. Não, tem que fazer várias vezes, né? Dependendo da tua internet também, tá bom? Então, sempre tenta fazer isso pra te conseguir acompanhar o vídeo sempre direitinho. Claro, se tu não tá assistindo depois, às 20 horas, se for assistir posteriormente, se tu colocar pra ele mais rápido, ele vai tocando mais rápido. Sempre. Então, assim, é só quando entra no recurso da estreia mesmo. A nossa próxima peça, temos esta blusa de cetim, meninas, estilo Mabata, ó. Também tá bem lindo, uma estampa bem bonita. Uns azul com cinza. Ela é um cetim com toque bem gostoso também. Ela não tem elastano. Tem 106 de busto, 65 de comprimento. Ela tá por 18 reais e é código 7. 18 e é nosso código 7. Ela tá bem linda, ó. A próxima peça, aquela peça bem legal, bem básica. Temos uma camiseta branca, meninas, bem branquinha. Pensa, gurias, ela é uma peça usada, mas ela tá bem branquinha. Ainda eu comentei com a Márcia, eu digo, olha o capricho da pessoa que cuidava essa peça. Porque ela, assim, ó, bem branquinha, é da marca Colombo. A nossa camiseta tem 102 de busto. Tamanho 2 na etiqueta. 62 de comprimento. Ela tá por 16 reais e é nosso código 8. 16 reais, código 8. Agora, a peça branca, ó, escurece a tela do celular. O auge, né? Peraí, gurias, eu vou dar uma pausa. Dei uma pausa pra tentar arrumar a luminosidade. Não sei se vai ficar bom. Gurias, a nossa próxima peça, temos esta linda, linda. Estilo uma estampa indiana, ó. Toda linda, ela é em viscose. Muito bonita, um toque bem gostoso do viscose. Ela veste 90 de busto, tamanho P. Tá 19 reais e é código 9. 19 reais, código 9. Ela tá muito linda. Olha a cor dela. Olhem a cor. Perfeita. Gurias, a nossa próxima peça é um conjuntinho. Temos um conjuntinho que é em risca de giz, ó. Detalhe. Ele é bem pretinho. Está dando reflexo, mas é bem pretinho. É, vestiu um colete. E a saia. Nossa, peraí. Deixa eu dar uma escurecida na tela. Pra ver. Bem linda. Ela é da marca Linha Rara. O colete veste 90 de busto, tá? Ele tem um pouquinho de elastano, mas é mais pra se acomodar no corpo. Tá? 90, 92 de busto. 58 de comprimento. A saia tem 76 de cintura. 96 de quadril. 55 de comprimento. O conjunto é tamanho M. Tá por 27 reais as duas peças e é código 10. 27 reais, código 10. Ele tá maravilhoso, bem pretinho. Lindo, lindo. Deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui. Que deu um... Tá um clarão. Gurias amadas, querendo garimpar, é lá no WhatsApp, tá? Deixa o teu joinha no vídeo enquanto eu viro a minha folha. Pra ajudar a apoiar o canal. Estamos quase nas duas mil inscritas. E vamos ter um vídeo mega especial com brindes pra vocês novamente. Assim que a gente chegar às duas mil inscritas. E umas peças muito lindas que eu sei que vocês vão amar também pra este vídeo. Gurias, a nossa próxima peça. Divina. Linda, linda. Temos este blazer da Cortelli. Ele é um azul marinho. Ele tá perfeito. Perfeito. Ele é estilo mamalha. Ele é forrado ainda também, tá? Estilo mamalha. Eu vou provar pra vocês verem. Ele veste de 110 a um 115 de busto. Tá? Mas melhor um 110. Vamos ver aqui pra vocês verem. Porque ele estica um pouquinho, mas não muita coisa. Olhem que lindo este blazer. Eu amei. Gurias, parece que eu fiz franja, né? Porém, isso aqui é aqueles... Sabe aqueles cabelinhos que nascem, né, gente? Não é franja. Eu tava olhando. Ai, nossa. Parece que eu fiz uma franquinha. Gurias, ele tá lindo. Ele é quentinho. Tá? Da Cortelli. De 110 a 115 de busto. Mas vou dizer pra vocês que fica melhor com 110 de busto. Tá? 60 de comprimento até 112, mais ou menos. Ele tá a 32 reais e é nosso código 11. 32 e é código 11. Ele é um azul marinho. Ele tá muito lindo e é muito gostoso de usar. A nossa próxima peça, linda, linda também. Como vocês sabem, já estou colocando, faz dias, né? Peças mistas, verão e inverno, tá bem? Então, não perde já pra garimpar, porque eu tava ouvindo. Primeiro, eu sabia por causa das formigas aqui de Novo Hamburgo, né? Quem assistiu os vídeos sabe. Eu tava lendo matérias que dizem que vai ser bem rigoroso o inverno. Novamente. Gurias, a próxima peça, temos esta básica, tá? Assim. Ela é mais usada, tá? Ela tá conservada, a linhazinha dela, ó. Eu vou comprar, esse ano eu vou comprar um papabolinha elétrico, gurias. Porque, ó, comprei um, não foi muito bom. Ele tá assim, a lousinha dele, tá? Dá bem pra ir no shopping. Botar um casaquinho, dá bem pra ir no shopping. Dá bem pra ir na padaria. Vesto de 104 a 110 de busto. 58 de comprimento. Tá R$18,00 e é código 12. R$18,00, código 12. Tá bem bonito. A próxima peça, diz que é vestido, mas é sobrelegue, meninas. Temos esta sobrelegue. Ela é um roxo berinjela, com estes detalhes em pai ET. É aquele tecido que se assemelha à viscolaica, sabe? Que é bem mais encorpado e mais gostoso. Tem bastante alastano. Bem alongada. Ela veste 92 de busto. De 92 a 100... Não. 94 de busto. Tá? E na parte de baixo, de 60 a 74. Ela veste aqui, de 94 a 104 de busto. Tá? De 94 a 104 de busto. Aqui embaixo, é de 60 a 74. Aqui embaixo. Porque ela estica bastante. Ela tá bem linda. Tamanho P na etiqueta. Tá 20 reais. E é código 13. A próxima rica, linda, maravilhosa, deslumbrante. Temos esta moça divina. Pensa naquelas estampas de rica. É, parece uma cobra. É uma cobra, né, Marcia? Uma cobra verde, meninas. Olha que tudo. Ela tem uns detalhezinhos aqui assim, ó. Na gola. Tá? Tem este detalhe cavado aqui. Da marca Elegance. Plus Size, meninas. É um tecido bem gostoso. Ela veste 132 de busto. Tamanho G. Te aconselho até um 120 de busto. Porque ela não estica, tá? E ela é de usar soltinha. Até um 120 de busto. Eu te aconselho pra ela ficar bem legal. Ela é linda, maravilhosa. Ela tá a R$27,00 e é código 14. R$27,00, nosso código 14. Lindo, linda. Uma pausa técnica, meninas. E vamos para a nossa próxima e linda peça. Temos outro blusãozinho, ó. Todo lindo. Maravilhoso também. Estilo roxo. Não é bem berinjela. Gurias, é mais clarinho. Olha a lãzinha dele. Também tá bem bonitinha. Ela é usada, tá? Mas tá bem conservada. Bem bonito. Ele veste de 92 a 102 de busto. 62 de comprimento. É tamanho GG na etiqueta, mas veste menos, tá? Veste um G. Fica melhor um G. Tá R$23,00 e é código 15. R$23,00, código 15, este lindo. Bem, bem grossinho a lã. Bem grossinho. Deve ser quentinho. Gurias, a próxima peça é o vestido da Liz. A Marcia tirou foto e me mandou. Olha, Liz, o teu vestido. É o vestido da Liz. Não, não é meu, gurias. É só o nome da etiqueta que diz nele. Gurias, temos este vestidinho. Olha, que lindo. Ele é uma malha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem que é da Liz, ó. Cadê? Ah, onde é que a Marcia achou? Olha, Liz, viu? Que chique. Gurias, ele é um vestido em malha, tá? Mais estilo rodadinho. Olha que bonitinho. Tá usado. Tá conservado. Ele estica um pouquinho. Tem de 92 a 100 de busto. Tamanho G na etiqueta. Tá R$17,00 e é código 16. R$17,00, código 16. Gurias amadas, assim, ó. Procurem sempre se basear pelas medidas que eu passo pra vocês. Não o que tá na etiqueta. Eu sempre aviso, né? Porque algumas me pedem. Ah, qual o tamanho da etiqueta, tá? Porém, assim, ó. Sempre meçam o busto de vocês. Meçam, né? A calça de vocês fora do corpo. Como eu já dizia pra vocês nos outros vídeos. Tá? Pra vocês terem as medidas certinhas. Porque se não, gurias, assim, ó. Às vezes, um G, ele é muito pequeno. Ou, às vezes, um G é muito grande. Tá? Então, assim, ó. Nada melhor que as medidas pra te conseguir garimpar as peças bem certinhas que vão ficar bem legais. Muitas e muitas garimpeiras, né? Sempre dizem assim, Liz, depois que eu comecei a realmente garimpar pelo tamanho do meu busto, eu tenho acertado todas as peças. Isso é muito legal, gurias. Imagina que se eu chegar e abrir a caixinha de vocês, todas as peças que vocês amaram, né? Servir direitinho em vocês, né? Isso é muito bom. Isso é muito legal. Então, sempre procurem medir as medidas de vocês. Calça, gurias. Eu sempre já falei em vários vídeos. Agora até faz tempo que eu não falo. Peguem uma calça fora do corpo de vocês, tá? E meçam. Aí, vocês tirem a base por essa medida. Eu, a minha calça com elastano, gurias, é 86 a cintura. Se eu medir a minha cintura, no meu corpítio, né? Minha cinturinha ovo, dá mais de 100. Então, não meçam o corpo de vocês. Meçam fora do corpo de vocês. Agora, eu já sei. Se é uma calça com elastano, eu vou medir 86 de cintura fora do meu corpo. Beleza. Já dá em mim direitinho. E é batata, gurias. Dá bem certinho mesmo. Tá? Então, assim vocês vão ter menos probabilidade de ter erros, tá bem? A nossa próxima peça, linda, linda. Temos esta calça. Ela imita uma pele de cobra, meninas, tá? Ela tem até um leve brilho. Ela parece umas escamas, assim, sabe? Ó, não sei se dá pra ver o barulhinho. Mas ela tem elastano. Por dentro, ela não é assim, tá? E eu acho que ela é uma marca bem boa. Ó, tem bastante elastano até. Ela é da marca... Bru... Bru que é alguma coisa, algo disso, tá? Ela é desta marca. Ela tá perfeita. Maravilhosa essa calça. Linda, linda, linda. Ela veste de 74 a 84 de cintura. Dá um pouquinho mais? Dá, né? A gente só botou assim pra... Mas ela vai ficar mais justa, tá? 98 a 104 de quadril. 101 de comprimento. Ela é tamanho P, tá? Ela é tamanho P. Ela tá por 28 reais. E é código 17. 28 reais, nosso código 17. A próxima peça... Temos esta ciganinha. Olhem que nega esta peça, gurias. Olhem. Isso é cara da minha mãe. Minha mãe ama esse tipo de peça. Minha mãe ama a blusa ciganinha. Linda, 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 ó. Tem bastante elástico. Tá perfeito elástico. Ela é um crepe bem gostoso. Um toque bem gostoso. Ela veste 110 de busto. Tamanho M. Tá 18 reais. E é código 18. 18 reais. Código 18. Redundância do 18. Deixa eu ver se ela abre botõezinho. Não, os botões... Ela tem uns botões, mas é só pra enfeite. Querendo garimpar, é lá no WhatsApp. Me chama, me manda o código ou print da peça, tá bem? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. A próxima peça, linda, linda, temos esta blusa, um rosê, linda. Ela é em linha, tá? Tá linda. Perfeita essa peça. É uma túnica, assim, ó. Uma túnica em linha. Pra quem ama esse tipo de peça, essa tá linda e perfeita. Ela veste de 110 a 120 de busto. 71 de comprimento. Ela tá por 25 reais e é código 19. 25 reais, código 19. Ela tá muito linda mesmo. Sério. Apaixonada. Gurias, a nossa próxima peça, temos um vestido todo lindo. Eu amei este vestido, meninas. Ele é um tom de verde, um verde escuro. Aqui a manguinha dele, ó. É em voal, transparente. Mas ele é forrado. Só a parte da manga que tem essa transparência. Olha o detalhe da manga. Ele é desta marca. Tá? Ele não tem elastano. Ele tem 108 de busto, mas veste bem melhor até um 103, meninas. Tá? Um 103 de busto. Ele tem 89 de comprimento. É tamanho M. Tá por 25 reais e é código 20. 25 reais, código 20. Ele é a cara da riqueza. Sério. Ele é muito lindo. A cara da riqueza, essa peça. Peraí. Mais uma pausa até. Gurias, a nossa próxima peça linda, linda, linda. Temos este vestido. Olhem. Que linda essa peça. O fundo dele é um off, tá? Não sei se é bem um creme, mas acho que é mais um off. E ele tem estes detalhes. É preto. Essas folhas. Aqui ele tem estes detalhezinhos de babadinho. E aqui embaixo também na saia, ó. Tem este transpassado. Ele tá bem lindo. Não tem elastano. Veste 108 de busto. Tem feixe aqui atrás, ó. Tem feixe aqui atrás. 99 de comprimento. Ele tá por 25 reais. E é nosso código 21. 25 reais, nosso código 21. Ele também é muito, muito lindo. Não tem uma etiqueta pra saber se ele tinha alguma marca. Gurias amadas, vou virar a folha enquanto isso. Tu vai deixando teu joinha no vídeo. Tá? Ou se inscrevendo no canal, caso tu ainda não seja inscrita. A próxima peça, muito linda, muito exclusiva. Temos um blazer vintage meninas. Uma peça CGC. Toda chique. Ele tem uma composição em linho, tá? Não é 100%. Ele é 50 poliéster, 35 viscose e 15% linho. É da NutriSport, ó. Desta marca. Ele tem este detalhe aqui, assim, ó. Muito lindo. Tipo um ferrinho. Ele é maravilhoso. Ele é um cru. É cru que chama essa cor, né, Márcia? É uma cor cru. CGC. Tem 100 de busto. Vou botar pra vocês verem, tá? Tamanho 44 na etiqueta. Porém, se ele tem 100 de busto, ele não veste um 44 de jeito nenhum, gurias. 62 de comprimento. Olhem por dentro o fogo. Tá maravilhoso. Tem ombreiras, ó. Um blazer desencurto pra mim vai ficar bem apertado. Já senti só de colocar. Ficou mais ou menos. É que eu gosto de usar mais soltinho as peças, mas ele fica assim, ó. Pra mim não precisava dessas ombreiras. Que eu tenho os ombros lá. Tá, gurias? Ó, ele tá bem lindo. Perfeito essa peça. É uma peça maravilhosa. Ele tá por R$29,00 e é código 22, tá? R$29,00, nosso código 22. É uma peça vintage. É uma peça CGC. Pras gurias que me perguntam o que seria uma peça CGC, são peças fabricadas até 1998, tá, gurias? Até mais ou menos essa data. Porque não existe o CNPJ. Eu acho, se eu não me engano, foi mais ou menos. Eu lembro, mas eu esqueço. Foi criado mais ou menos nessa época, tá? Antes de criar o CNPJ, tinha o CGC, que era o cadastro. Então, são peças, né, que já tem uma história bem maior, tá bom? A nossa próxima peça, temos uma calça jeans, meninas. Linda, linda, ó. Perfeita. Com esses detalhezinhos aqui. A nossa calça jeans. Veste de 92 a 98 de cintura. Ela tem um pouquinho de elastano. 108 a 118 de quadril. Ela é tamanho 48. Ela tá a R$29,00 e é código 23, tá? R$29,00, nosso código 23. Ela tá linda, maravilhosa. Perfeita. Uma peça perfeita. A próxima peça, já que as formigas de Novo Hamburgo avisaram que o frio vai ser intenso, temos essa jaqueta, meninas. Olhem que linda. A Márcia apaixonou nesta peça. Ela tem esses detalhes aqui atrás. É de inverno, mas relembram o verão, né? Isso aqui é só pra ficar esperando na expectativa. Gurias, ela é muito linda. Ela é forrada. Tá? Ela é forrada, ó. Ela tá perfeita. Ela veste 122 de busto. Tamanho M na etiqueta. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Por isso que eu gosto de botar peça escura pra gravar os vídeos, Gurias. Por causa disso. Porque eu sempre tô com peça mais escura quando eu vou provar umas peças pra vocês. Olha. Dá um 110. Ela tem ali, ó, 122. Mas eu te aconselho até um 112 de busto. Tá? 112 de busto pra garimpar ela. Até um pouquinho mais é porque tu vai botar uma peça mais quente por dentro, né? Acho bem que ela é bem quente. Ela tá R$35,00 e é código 24. Tá? R$35,00, código 24. Uma coisa que a gente tem que ver agora também, principalmente, Gurias, as peças forradas, tá? Quando a gente mede, a gente mede elas por fora. Só que quando ela é forrada, ela já perde um pouco o tamanho. Vou começar a cuidar essa questão também nas medidas pra vocês. Aí, Márcia, viste? Porque as peças forradas a gente vai ter que diminuir um... É quando o cliente tinha um vestido de renda, lembra? Eu tava com o fogo dele. É, vamos ter que começar a medir a parte do fogo, tá bom, Gurias? Então, tá. Ela é R$24,00, o código dela, ela tá R$35,00. E tá quase viva, jogando de faceira, né? Gurias. A próxima peça, assim, ó. De certeza que é, Gurias. Não tem na etiqueta, mas a pessoa que me vendeu disse que era de certeza que é. Temos um espetacular vestido. Isso mesmo, meninas. Temos um vestido de seda, meninas. Tá? Esse nosso vestidinho é seda, só que não é aquela seda mais fluida, tá? É aquela seda um pouquinho mais estruturada, tá? Já peguei vários tipos de peça 100% seda. Essa daqui é uma delas, tá? Porém, ela é aquela seda mais estruturada. Os botõezinhos forrados aqui, ó. Lindo o nosso vestido. Ele tá maravilhoso, tá perfeito, perfeito, perfeito. O nosso vestido tem 106 de busto, tá? 95 de comprimento. Ele tá por R$49,00 e é código 25, tá? R$49,00, código 25. Este maravilhindo, meigo, vestido em seda. Lindo, lindo. A nossa próxima peça... Peraí. Uma pausa técnica. A nossa próxima peça, linda, linda, semelhante a uma peça que eu já apresentei no vídeo. Ela é bem semelhante. Na verdade, ela é semelhante a uma que até tem a foto da frente do vídeo com ela, tá? Eu achei essa peça muito linda. Ela veste... Deus, esta maravilhinda. Maravilhinda, ela veste 110 de busto. Olhem o detalhe dela, meninas, na gola. Temos... É uma gola dupla, tá? E ela tem este bordado do próprio tecido. Ela é um sitin. Olhem a manga. Não tem... Ela não tem uma etiqueta, tá? Mas ela... Na verdade, ela tem uma etiqueta. A etiqueta tá apagada. Ela parece ser uma peça CGC. Mas não diz exatamente na etiqueta. Ela é um poar. Tá muito linda. Ela é usada. Ela tem umas marcas de uso. Mas ela tá perfeitamente conservada. Um único detalhe que eu vi nela, que eu notei, tá? Até eu tirei. Tava fechadinho aqui. Tá os botões direitinho. Porém, este último botão... Quando eu fechei... Vou mostrar pra vocês. Eu vou fechar agora aqui. Tá? Deixa eu só dar as medidas dela enquanto eu fecho. Ela tem 110 de busto. 59 de comprimento. Esse último botão tem que ser ajeitado. Ela fica assim, ó. Com essa parte levantadinha. Porque ele não tá sincronizado certinho onde é a casa. Tá? Ó. Então, por isso que eu deixei ela abertinha. Que tem que ser resincronizado este botão. Ela é linda. Vintage. Olha. Uma peça vintage, meninas. Ela tá 32 reais e é nosso código 26. 32 reais, nosso código 26. A próxima peça, linda, maravilhosa. Temos... Deixa eu só ver aqui. Este lindo blazer, meninas. O nosso blazer, eu não sei se ele é exatamente de linho, tá? Ou ele é só algodão. Mas ele é semelhante a linho. É aquele algodão, sabe? Mais grossinho que parece ser em linho. Ele é um tom de roxinho, tá? De lilás. Muito lindo. Olhem estes botões. Olhem estes botões, gulia. Ele parece ser uma peça vintage. Também não tem uma etiqueta porque eu acredito que ele é autoral, tá? Com a certeza que ele é autoral. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Ele é muito lindo. É uma peça bem linda. Não é forrado, tá? Ele não é forrado. Divino. Olhem que maravilhoso este blazer. Ele veste, é, 112 de busto, mais ou menos, tá? Ficou um pouquinho soltinho pra mim. 73 de comprimento. Ó. Tem bolsinho aqui. Ele também tá bem lindo. Ele tá por 39 reais e é nosso código 27. 39 reais, nosso código 27. Ele é muito lindo. Ele parece ser um linho, mas eu não tenho certeza, tá? Se ele é um linho ou é algodão. Semelhante. E eu tenho quase certeza que é autoral. A próxima peça, temos um vestido, meninas, olhem outro vestido preto. Esse dia que eu botei um preto no vídeo, gurias pediram um monte. Temos outro lindo preto, tem outro lindo preto, aquele preto que dá pra tu usar em qualquer ocasião, tá? Ele tá bem, bem pretinho. Ele tem este detalhe, é a golinha canoa. Tem este detalhezinho aqui que dá até pra tu tirar, porque é só um detalhezinho. Dá pra tu tirar, botar um brochezinho. Dá pra tu usar em qualquer ocasião um vestidinho preto, né? O nosso vestido tem de 100 a 120 de busto. 93 de comprimento, tá? 25 reais e é código 28. Código 28, lindo, lindo. O próximo, vintage. Lindo. Não tem a etiqueta de CGC, mas tu só de olhar, gente, já, né? Chega daquela coisa, né? Por isso temos este blusão maravilhoso. Ele é um preto com um amarelo. Olhem que lindo. Ele tá perfeito, olha a lã dele. Perfeita. Perfeita, lã, meninas. Perfeita, perfeito. Ele tá perfeito, ele tá lindo. Ele é uma peça vintage, ele é uma peça maravilhosa. Ó, aqui ele tem este detalhe assim na manga que é mais compridinho. Pensa numa peça linda. Eu fiquei apaixonada. A Márcia não se apaixonou tanto quanto eu mesmo, mas eu me apaixonei de... Mais neste blusão. Ele veste de 114 a 120 de busto, tá? 65 de comprimento. Ele tá por 29 reais e é código 29. Redundância do 29. 29 reais, código 29. Ele tá maravilhoso. Ele é muito lindo. E eu apaixonada. A cara da Márcia. A Márcia não amou tanto quanto eu, gurias. Eu amei mais. Ah, mas essa aqui ela amou demais. Essa última peça, que eu vou mostrar agora pra vocês, ela amou demais. E ela é linda. Maravilhosa. Gurias, temos esta jaqueta jeans, tá? É um preto que não é bem preto, mas eu acho que já é dela mesmo, tá? Ó, é uma jaqueta jeans linda. A Márcia tá vendo o marinho, não é a marinho. Ai. Gurias, ó. Eu enxerguei um preto que não é bem preto, a Márcia enxergou um marinho, tá? Mas ela é jeans e tá maravilhosa. É da Poo, ó. Da Poo. Original. Tamanho G. Tem 118 de busto. Pra garimpeiras que gostam de jaqueta jeans. Essa tá perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. É aquele jaquetão, porque a moda vai ser tudo grandão este ano, né? Sim. Sempre, né? Adolescente. Adolescente, né? Gurias, ó. Ela é linda. Ela é divina. E ela é jeans, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Que linda, né? Será que tem bolso? Não. Não tem bolso. Ai, tem bolso. Tem bolso. Ficou marinho. Tem bolso. Ah, jaqueta sem bolso. Olhem só, gurias. Tá perfeita essa jaqueta, né? Que arraso. Sério. Ai, tô apaixonada nessa peça, gurias. Ela veste 118 de busto. Dá bem um 118. 115, tá, gurias? Vamos botar um 115. Que, ó, pra mim. Vai ficar soltinho. Ficou mais soltinho aqui. E tu pode usar até mais, né? Porque aí tu usa ela aberta. Tu não precisa usar fechada. Mas jaqueta de brim, né? Dá pra usar aberta. Eu gosto de usar aberta. Jaqueta de brim. Sempre usei aberta. Ela é tamanho G na etiqueta. Ela tem 68 de comprimento. Tá 59 reais e é código 30, tá? 59 reais, código 30. Essa preciosidade que eu vou encerrar o vídeo com ela, meninas. Porque ela tá muito linda, tá? Gurias, então, foi a nossa última peça deste segundo. Preparem o coração, porque vocês já viram que as peças hoje são lindas. E vem muita coisa linda pela frente. Então, não perde os vídeos. Não perde os garimpos, porque vocês não vão se arrepender. Um beijo. Amo vocês, gurias. E até amanhã.